É uma ocasião sempre de confraternização, de laços, de amizade, do encontro, do reencontro e mais do que isso, do sentimento que engrandece por ser vitorioso, por competir, por participar. Todos os atletas, todas as equipes que estão aqui, desde o quarto lugar, o terceiro, o vice-campeão, a equipe campeã, todos são vencedores, porque presentes na nossa cidade, fortalecendo o espírito esportivo, fortalecendo o espírito de unidade, porque como você bem frisou, o campeonato é uma oportunidade do encontro de regiões, do encontro de comunidades. E que oportunidade maravilhosa é essa? Que as pessoas saem de suas comunidades, saem de seus povoados, de seus interiores e que satisfação. Veja, nós estaríamos aqui, talvez motivados e torcendo pela equipe do Gavião. Mais satisfeitos, a equipe do Gavião, segundo lugar, mas não deixa de ser vitoriosa, não deixa de ser campeã. E satisfeitos pela presença, pela participação da equipe que vem de lá, do município vizinho de Gararu, e fazer essa grande participação, trazer esse abraço, esse momento fraterno. No entanto, por quê? Nós nos encontramos todos os dias com as pessoas de Graça Cardoso, com os amigos de Graça Cardoso, nem tanto com os amigos de Gararu. Então, que oportunidade. Parabéns à equipe organizadora, em nome do amigo, do vereador Preto da Galinha. Parabéns a todos os demais envolvidos, eu sei, como o Melengo e outros esportistas. Parabéns, parabéns ao Ceadão, que é um incentivador a esses eventos, é um grande lutador pelo esporte. E que isso se repita, que todos os anos, esse é o segundo ano, de forma briosa, o ano passado. Eu relembro que nós tivemos a grandeza de saudar, de elogiar, de exaltar a equipe das Três Barras, de onde a gente é raiz, de onde a gente é parte lá. Esse ano, o título, a conquista, a vitória vai para a Vazia Nova, mas isso é muito importante. Por quê? Com certeza, no próximo ano, todos estarão aqui, todos estarão motivados, porque, com certeza, foi um evento de grande participação, de grande acolhimento. As pessoas que vieram do interior para a cidade foram bem acolhidas, as equipes da cidade, quando foram para os interiores, foram bem acolhidas. Então, é uma grande satisfação, parabéns a todos. Obrigado pela participação, obrigado pelo espírito desportivo. Obrigado, professor Adel.